Bom dia pessoal, eu sou o Sir Casio! Fala, que... Desculpa, achei que o Casio ia falar mais uma coisa. Ah, não... Bom dia pessoal, o Sir Casio! Fala, aventureiros, eu sou o Keybox! E aí, senhores e senhores, beleza? Eu sou o Sir Pedro! E aí, galerinha, beleza? A Deora aqui... O Edwong7.6! Ah, então tá bom! E aí, seus top, aqui é o Jota! E aí, galera, beleza? Aqui é o Nerdzito! Oi, gente, eu sou o Jotinha! Onde de todas as intros que eu queria me rir foi com o Jota, mano! Meu Deus do céu, mano, é sério! É que toda a gente a falar... Ei, eu não sei quem... Depois o Jota chega e fala assim... Oi, pessoal! Oi, Jota! Oi, Jota! Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma nova minissérie aqui nos canais de toda a gente! O que é o Jota? Skywars, Luke! Exatamente! Ah, que bonito, mano! Que coisa legal, mano! Faz muito tempo! Faz muito tempo que não sai um negócio bonito assim, mano! Faz muito tempo que a pessoa não se juntava pra fazer uma série em condições, mano! Oito pessoas no servidor, mano! Oito pessoas, velho! Mas o mais lindo dessas oito é o Sr. Pedro, né, mano? Sim, claro que é essa! Só que nunca! A gente já vai começar aí, então o povo tem que ficar na atividade, né? É! Exatamente! Estou assistindo na atividade, pessoal! Porque a atividade é esta agora! Ah! Eu quero dizer uma coisa! Só queria dizer uma coisa que é explicar rapidamente as regras! Cada um tem a sua ilha e cada um tem o seu totem, que no caso é uma bandeira com quatro obsidians! Aquilo que temos que fazer, o objetivo é abrir Lucky Blocks, nós temos num baú aqui dentro da casa 64 Lucky Blocks e nas árvores todas também temos vários Lucky Blocks que nós podemos abrir e ganhar tudo! Vale de tudo! Seja armaduras, seja espadas, seja unlucky potions, lucky potions, qualquer coisa! Tudo vale! E nós temos que destruir os totems dos outros, as bandeiras dos outros! E é tão simples quanto isto! É! Bonito! É! 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 A gente vai nós emrecer, pode conhecer o outro! É! Eu ligo para nós! Eu ligo para nós! Então vamos! Agora a gente vai separar as calmas e todo mundo aqui, só visão e tudo o mais! Então vê a visão de todo mundo! É isso aí! É isso aí! Boa sorte pra todos! E este tem atividade! Beleza! Começou o nosso Skywars Lucky Block! Mano, eu acho que eu nunca trouxe isso aqui no canal Né, mano, sério, tá muito da hora Olha só, várias likeboxes E como o Cássio falou, a gente tem que proteger nosso totem Mano, eu quero muito vencer isso aqui E mano, vocês acham que quem vai ganhar isso aqui Eu espero que vocês não estão sendo pra mim, tá Se vocês não estão sendo pra mim, comenta assim Team Jotinha, se vocês acham que eu vou ganhar isso aqui E lembra de deixar o seu like E mano, vamos fazer o seguinte, se você tá vendo até agora esse vídeo Comenta assim, atividade, só comenta isso Quem comentar eu vou dar um coraçãozinho No seu comentário, fechou? E não esquece de deixar Deixar seu like no vídeo que é muito importante E lembrando que eu faço live todos os dias na Steamcraft O link tá aí na descrição, tá gente? Então vai lá, aproveita e me segue E vamos abrir as likeboxes aqui Vou aproveitar que eu já tenho essas aqui na minha mãozinha Eu já vou abrir, né mano? Já vou abrir Já veio o ourozinho aqui Olha só, e a gente... Ai, que susto Meu Deus do céu, tem um cavalão aqui Fim, você não tá, pera Tem um arcozinho aqui Boa, vou pegar esse arco, né, que é sempre um arcozinho Aqui, tal Boa galera Eu já começo a explodir Eu já começo a explodir Não, é só o cara que tem sorte aqui, né Porque que tipo de pessoa já começa a explodir De novo De novo Eu tô falando que eu tenho sorte Sou o que tem mais sorte aqui do coisa Do joguinho Ó, tem oito pessoas jogando Eu só tenho mais sorte Porque já começa a explodir tudo Mas beleza, né Fazer o que? A vida tem dessas Né... né... É boa Eu precisava ter largado Mas, né, deu umas largadinhas aqui rapidão Mas é normal, né, gente Quando ela volta assim um pouquinho Sempre dá uma manquedazinha assim De... de... de ping Beleza Mas não tô vindo com nada Olha Sério Vou... vou... vou começar a abrir Das árvores também Vai que sei lá Vai que... vai que pegar uma sorte lá em cima Vou... vou subir aqui Beleza Tá todo mundo explodindo Eu acho que, né Eu acho que não é só eu não Eu tô com azar Eu só acho isso mesmo Pera Beleza Tá, meu totem tá ali Então Eu não vou ficar perto do totem Eu vou vir pra cá Porque aí eu já não corro o risco De vai que... A sócio tá... Tá... uma coisa... Boa aqui, né Tá uma maravilha isso aqui Beleza Tá Tem um monte de cavalo lá Que tá fazendo uma fazenda na minha ilha Só isso mesmo Gato Tô lá Tô falando Tô falando que isso aqui vai virar um... Um zoológico daqui a pouco Tomara que venha diamante Na moral Vem batata Vem batata, galera Meu Aí Opa Enderpil já é bom Porque, né Pra ir pras outras ilhas A gente precisa de enderpil Porque olha a distância disso aqui Olha a distância de uma ilha pra outra Então, tipo assim Vamos precisar, né Tá Vamos continuar Abrindo nossos daqui Blocozinha aqui E não vem nada de item Eu vou morrer Nossa, sério que eu não morri? Ai, morri Morri Sério, não vem nada pra mim Não vem nada Olha só Ele tá todo mundo De todo mundo tá intacta Menos a minha Menos a minha Tá ferrada Meu Meu amigo Tá, pera Beleza Quando eu renasço Já vi que eu tô com lag Já é um probleminha assim Pra nós Mas beleza Eu vou pegar Essa espada de iron aqui Já que não tá vindo tanta coisa A gente aproveita o que tá vindo Boa Vou pegar essa aqui também E beleza Vai que Vai que alguém vem pra cá, né Vou aproveitar E pegar essa picaretazinha E boa, galera Aí sim Agora, né Então, op Agora a gente ganha o jogo Tá Só pra constar mesmo Ó Fochão Ih, rapaz Dennis Eu não quero isso Eu vou pegar o que tem já Os itens ali, né Não tem um Lucky Ball Com nada Opa Difficult É, pera Eita Eu tô Eu laguei De novo Aí, ó Boa Já tiraram Ainda bem Porque, né Meu Meu amigo Eu tava bonito Lá no voo aí agora Ah, eu tô ficando irritado Porque quando eu morro Volto lagado Eu não quero voltar lagado Eu tô triste Sério Eu tô bem triste Mas beleza Vamos abrir esse Lucky Block Eu preciso de amante Preciso de tanto item Pra vir E não tá vindo É isso Decidiu Não vem nada pra mim hoje Decidiu Não Vou Vou dando Se não vou vir item Pra ninguém E E é isso Olha só Não vem nada Não vem Ó O cara tá ruxando Pro meio O cara tá indo logo pro meio Olha lá Quem é aquele, mano É o caso, mano O cara tá indo pro meio É uma boa ideia, né Abre Abre item do meio Pra não ferrar minha ilha Aí eu vou lá pro meio Ó Vou primeiro que eu case Aí eu caí no voo Boa, né Quando eu consigo deslagar Eu consigo cair no meio É o tal da jamanta Quadrada mesmo, né Eu acho que eu vou precisar Ficar aqui pelo Pela ilha mesmo E tal Tranquilão Pra não ter problema Porque, né Se eu for pra lá Eu poderia alinar Ia ser muita mancada, mano Ia ser muita mancada E na vida do case agora Imagina, mano Tá Vai dar um pouco Sou legal Sou legal, mano Vamos pegar item, né Eu que imagina A gente não pega item Vai lá na vida Depois o caso Vem pra cá E já complica tudo E não dá Não dá certo, né, gente Não dá Não dá Não dá rag Boa Só faltava As luckboa Que abrir também Pra mim Porque Me Quando eu ver Eu morro Você vai ver Eu tô até prevendo Minha morte Já aqui, ó Tô lagado Aí, galera Eu consegui voltar Deslagado Reiniciei minha internet Pra não ter mais problemas De lag, né E agora Eu vou Vou voltar Deixa eu ver Se não levar Nada do meu totem Eu acho que não Tranquilo Vou voltar lá pro meio Só faltava A enderpeel É, eu joguei duas Eu já perdi 3 enderpeel Fazendo a mesma Média Eu já acabei De perceber isso, né 3 enderpeel Seguida Eu faço isso E meu spawn point Tá bugado Ah, eu buguei Meu spawn point Bugou agora Só faltava essa Era É tudo Pera aí Spawn point Aqui tem que dar bonitinho Spawn point Pronto Agora sim Nossa Mandei um bebijotinho aqui Eu tenho um filho Eu não sabia, mano Fazer ideia Tá Boa Xpzão pra gente Ai Mano, eu tô muito ferrado De item, juro Eu tô muito ferrado De item, galera Boa Eu vou pegar Opa, tô atrando aqui, hein Tão atirando em mim, hein Quem é, mano Quem é Ai Ó Não é uma esqueletra É lá no meio, mano É o Cásio, mano Eu falei que eu não ia focar O Cásio O Cásio tá muito mal Beleza Eu já vi que ele tem OP ali Tem item Vou pegar esses bloquinhos aqui, né Vou pegar esses bloquinhos aqui Tô ferrado da vida Tô ferrado da vida Vou pegar esses blocos de ouro Pra não poder fazer Fazer Coisa É Maçã do capiroto Caso venha maçã Batata de novo Como assim, mano Vem só isso Pra mim Ai Tá Beleza Eu poderia ir lá no meio Não era Eu vou jogar Enderpill novo lá no meio Vou abrir meus luck bogs lá no meio Minha ilha tá enchendo muito de item Deixa eu ir pra lá Boa Eu já vi que não é pra me jogar Enderpill no meio Já vi que não é pra me jogar Enderpill no meio Porque Todas as Enderpill que eu jogo lá Eu caio, mano Como assim? Qual a condição disso? Tá Eu vou voltar lá Eu vou ali em cima Pegar esses ouros aqui que tem Porque, né Vamos aproveitar o que a gente já tem Porque A única coisa que tá sobrando pra gente É aproveitar o que a gente já tem Porque, sério Se for pra esperar o que a gente não tem Pra pegar aqui Que tá Mas tá difícil Porque a sorte hoje não tá Não tá legal Não tá legal Beleza Boa Vamos tentar Boa Sai, cuidado Sai, sai Sai, mano Sai Boa Aí sim Agora veio Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui também Boa, galera Agora Aí eu vou aproveitar Vou pegar Vou pegar esses lápis lazuli aqui Porque lápis lazuli dá pra Dá pra me colocar Tipo pra fazer encantamento, mano Olha só Aí eu vou tentar ir no meio de novo Agora eu acho que vai, hein Boa, casa Isso aí Boa Boa, português Nossa, tem um bolo aqui, ó Vou abrir mesmo aqui Vou colocar aqui no meio Que na minha ilha Eu não uso de coisa Eu como tá a minha ilha, mano Daqui a pouco vai ser impossível Entrar lá Pode ser bom Mas, né Deixa eu ver se espada Que eu peguei aqui Será que ela é OP? Ai, eu joguei meu arco Também Não posso jogar meu arco Ah, eu só quero que boa Que eu tô tendo Eu tô jogando, tá louco Nossa, oito voos e roos Assim lidando Boa Já é um avanço, meu Já é um avanço, galera Pera Vamos abrir aqui Todas essas luckboxes Depois a gente volta lá pra ilha Olha Ó, tá tendo já treta, mano O AJ morreu Nossa, mano O AJ morreu pro Luiz Luiz foi morto pelo AJ No caso Nossa, mano E veio o capiroto pra mim Uma só Mas veio Melhor que nada Ou é lucky Unlucky Quer dizer Que vale também Tá valendo tudo aqui, galera Boa Veio muita maçã pra mim agora Veio maçã Mas é que boa Que boa, galera Ó, aqui no meio Tá as coisas Tá mais Pera aí Minha ilha Tá tudo ok lá Tá tudo ok lá Eu, pelo menos Eu espero isso Eu espero isso Da minha ilha Beleza Ó, outro filho Meu Deus Se eu tô fazendo uma creche Pega pra eu fazer A creche do Jotinha Na moral Ai Dificulte Pacífico Dificulte Normal Beleza De novo Deixa o Jogando aí Boa Beleza pra encantamento Já é Tranquilão, hein Queria falar Não, mas Então Ih, rapaz Vou morrer Ai Boa Boa Boa, galera Beleza Será que tá tendo treta ali? Ó, o nerd Tá ali A brasil aqui dele O nerd Tá bonzinho Eu tenho que ficar de olho Nessa galera que tá do meu lado Como é que tá, né Porque, ó O caso Esfumido de vista Já é um problema Porque, né O português pode ser Zicão ali, mano O caso é Zicão Vou ler, tá ligado Vou começar a fazer meus itens aqui logo Vou dar uma crafting, tá Uma crafting table usada aqui, tá ligado Uma crafting table Aqui, vou fazer uns itens pra mim Pra me proteger Pra me proteger, assim, né Pra não prevenir, né Na dúvida Vamos colocar aqui Beleza Vamos fazer aqui Só que eu não vou usar agora, tá Deixa aqui guardado Vou guardar nesse baú, mano Eu vou aproveitar o baúzinho aqui E vou colocar o que eu quero Isso aqui Isso aqui Isso 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 Ninguém vai vir pra cá no início Logo mesmo Eu tô ligado Então Vamos ficar tranquilão, galera Vamos ficar tranquilão Vamos guardar os nossos itens Que a gente vai precisar Pros próximos episódios E o que a gente não vai precisar A gente deixa aqui no baú, tá ligado Tipo, agora O que a gente não vai precisar agora No caso Beleza Boa Eu só tô Olha meu filhão Será que isso mata ele? O que é que dá? Ai, eu desmontei, menino Eu desmontei meu filho Mano, tá a cabeça dele aqui A minha cabeça, mano Nossa, tô mó cabeçudo É isso Será que tá dando? Eu vou deixar aqui Vai, sai Eu montei uma mula Boa Arcozão Boa, galera Opa Cachorrão pra nós Cachorrão Tranquilão Boa Zona Top 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 Tá ligado Boa Nossa Tá Pera Eu poderia voltar Eu poderia puxar uma ponta pro meio, né Fazer igual o caso eu fiz Porque aí eu não preciso ficar gastando Enderpeel toda hora pra ir pra lá E voltar E E tal Aí eu puxo a minha ponta lá pro meio Quando eu precisar Era pra abrir o like bloco Mas lá no meio Pra não correr risco Minha ilha Oxi Olha onde os bifes foi Aí eu já vou pra lá mais rápido Não precisa Né Ficar Pera Ó o caso tá abrindo aqui o bloco ali Vou pro meu meiozinho aqui Vamos visitar o caso, mano Só de zoas Só de zoas Eu vou dar a cabeça Minha cabeça pro caso, mano Juro Vou lá, mano Só de zoas, mano Cadê, cadê? Cadê? Nossa, tô sem bloco, hein? Tem nem bloco nem pra chegar no meio Beleza Mais seis Será que não dá não, mano? Não dá? Bateu a crise do bloco Agora, tá gente? Só queria falar isso mesmo Tem mais bloco aqui Tá Beleza Agora eu tenho que voltar pra minha ilha Pra pegar bloco pra ir pro meio Eu quero ir lá na ilha do caso, mano Só de zoas Vou lá, entregar minha cabeça pro caso Epa Epa, epa, epa Caiu alguma coisa aqui Pra pensar que era a gente, mano Deixa eu comer um bifão aqui Tá dando Se eu vou continuar abrindo meus lucky blocks Porque não, eu tô precisando de item ainda Ai Dificulto e passeio com o normal Boa Beleza Olha o caso explodiu ali, hein? E opa Viu maçã pra gente Maçã já é bom pra gente fazer capirota Sai, bruxa Sai, bruxa Sai, mano Sai Você não vai matar Você não vai matar, mano Ai É A bruxa não A explosão aqui tá bonito, hein? Nossa, minha ilha tá muito favelada, mano Juro E dança, mano Tá muito favela, mano Isso aqui Eu vou lá pro meio mesmo Que é melhor Tá muito favela a minha ilha, mano Beleza Por que esses cachorros estão se matando? Ai, a gente tá caindo no vod Cachorro burro, mano Tô louco, filho Faz isso não Tô é meu jogão, tá ligado? Tô que vai dar pra me ajudar Meus parceiros de treta De vida, tá ligado? Então ajuda aí, mano Não vai se matando não, tá ligado? Nossa, beleza Agora a gente chega aqui Agora a gente chega aqui Só aí vem aqui Ó Tô Não Não, caso não Eu só queria Pra dar a minha Ó Sai, mano, daqui Sai É pra pra ir ver Ó No Nossa Nunca se dá OP, mano Juro Nossa, vou colocar a minha roupa Do meu filho, mano Só pra representar E eu vou lá, mano Ele vai vir pra cá Sai, Pedro Mano, vai pra mim Vai focar ele Ai Ele vai pra minha ilha Sai, Pedro Não Não, não, não Não Cadê ele? Ué Ele morreu pro meu cachorro Boa, dogão Eu falei, mano Meus cachorros Meus parceiros de treta Disse Eu disse, mano Meus cachorros É o Zicão, mano Daqui, tá ligado? Eles são os bichão, mano Eles são os loucos da cabeça Tá ligado? Eles são os Os brabo dos brabo, mano Agora eu vou Nosso caso Tá com espada ao pé, hein, mano Toca fogo em tudo Nossa, mano Sério Ai Eu vou morrer queimado de novo Você fica de olho na minha ilha, né O caso Tá vindo pra Me matar E o Tal do Já montando Lá na Rebu Do lado Pedro também Ó Tá tudo tranquilo ali Tudo 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 Meu Cuidado Minha cabecinha Por causa O caso Me matou Tô triste Tô triste, mano Tô triste Muito triste Muito triste Com o caso Mano O português Tá do mal, mano Português Além de vir roubar o ouro aqui da gente Agora quer Quer vir matar eu Ai, TNT Ai, ferrou Explodiu tudo Olha o cara ali, mano Os caras tão fodinho Mas já Merda Olha isso Sai, Pedro Sai, Pedro Sai 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 Vai dogão Vai dogão Mata ele Meus cachorros Não matou Não Mano Mano Os cachorros Não matou Mano Tô triste Mano Cadê Cadê Ele Vou Voltar lá Não tô nem vendo Vou voltar aqui pra abrir Do rockbox Nem é pra Tá dando Só pra continuar Abriu Nos rockbox Aqui Espero que ninguém Venha pra cá Porque eu não tô com diamante Não tô com nada Tô ferrado Realizar amanhã Só tô com o item de ferro E nem isso Tem Boa Isso Jamanta Isso Jamanta Dá barra aqui Vai Vamos sair daqui Mano Eu tô tenso Galera Eu juro Pera Vamos ver se não tem ninguém aqui Eita Tá Tá tudo tranquilo Com o meu totem Pelo menos Ó O Luiz foi morto Pelo AJ Mano O AJ tá brabo Desde o início Tá rolando treta Entre eles dois E o Pedro Tá me Supocando Aqui também O Pedro Tá chato O Zumbi tava com uma sopa na mão O cara ia jogar Meu HG Agora Isso aqui é bom Isso aqui é bom Sai Pedro Sai mano Sai mano Olha isso Cara chato Mano O cara não Para de me focar Mano Cara chato Não tô nem mexendo com ele Nossa Vou jogar um logo Desse aqui Vou jogar Olha ele foi na ilha do Kaze Mano Vou bater o Pedro Vou ajudar o Kaze Mano Mano Poderia não fazer isso Vou abrir meus lockbox Falta Boa 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 Eu acho que é a espada Que o Kaze tem Lucky Não Tá dane-se Eu vou jogar isso aqui No Pedro Esse matou Eu vou colocar minha cabecinha Cadê minha cabeça Ai dane-se Dane-se Aqui mano Mó cabeção Aqui ó Eu vou colocar na ilha do Kaze Mano Só dizer Eu vou lá Vou lá Vou colocar lá E depois eu vazo Mano Só Só pro símbolo mesmo Vou colocar na ponte Ele vai vir atrás De mim Eu só fui fazer lá Mano Vou colocar minha cabeça Como totem E o cara Vem correndo atrás De mim Mó embrazado Meu amigo Mas gente Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Eu queria agradecer A todo mundo Que assistiu Até aqui Mano É nóis Tá Se vocês Tinha curtindo essa série Lembrando que amanhã Tem um segundo episódio Então fiquem ligados Aqui no canal Não esquece de mandar o canal Para todos os seus amigos Que é muito importante Ajudando aí na divulgação Sério Ajuda mesmo Tá E lembra de me seguir Na Steam Crash O link tá aí na descrição E o canal De todos os participantes Aqui da série Também vai tá aí Então vai lá Conferir o canal Da galera toda Que tá participando Aí Fechou Que é muito importante Vai assistir a visão De todo mundo E lembra que eu faço Live na Steam Crash Todos os dias Live aí Todas as noites De Minecraft De Free Fire Então vai lá me seguir Baixa o aplicativo Ativa meu código Pra você ganhar moedas E é isso Muito obrigado A todos vocês Deixem o vídeo Até aqui Aquele abraço E lembra O meu caso Tava achando Uma ponte pra Não gostei Desse português Ele tá mal Então é isso Vamos que vai Valeu Eu fui